Bom dia meus amigos do canal Mãos A Horta Eu sou o Willian E vamos lá para mais um vídeo O vídeo hoje é um vídeo interessante A gente vai fazer uma experiência Com essas duas mudinhas de manjericão Pra quem lembra a gente plantou Essas mudinhas a partir de galhos E... Pra você saber se deu certo O que você vai fazer? Você vai dar uma raspadinha aqui ó Com a sua unha mesmo ó Olha só Você pode ver que ficou bem verdinho Olha só Tá vendo ó Tá bem verdinho É sinal que sua muda já tá forte Já fixou na terra Já criou raiz E a experiência hoje é a seguinte ó Dá uma olhada Vocês podem ver que tá bem parecida as duas mudas E hoje eu vou colocar um ovo cru No solo Junto com essa mudinha aqui ó Menorzinha E a gente vai ver se tem alguma diferença mesmo Pessoal Colocando um ovo cru Na terra Então a gente vai fazer essa experiência E as duas vão ficar no mesmo lugar Onde pega sol do mesmo jeito A regação A regação delas vai ser a mesma E a gente vai descobrir se tem realmente Alguma diferença Colocando um ovo cru Na terra Então aqui já tem ó Um vasinho do tamanho Do outro aqui ó Mesmo tamanho E aí eu vou colocar o ovo cru aqui no fundo E vou retirar a nossa mudinha aqui E vou colocar no vaso E aí vou colocar as duas Nas mesmas condições de clima De No mesmo lugar Vai ficar as duas no mesmo lugar A gente vai ver se tem alguma diferença Nessas duas plantas Eu vou tirar ela do saquinho plástico agora E a gente continua Nossa muda do saco plástico Pra quem se lembra A gente plantou essa estaca Exatamente um mês atrás ó Olha só como a raiz cresceu Desenvolveu super bem A nossa muda tá aqui ó Prontinha Vocês podem acompanhar o vídeo Da gente plantando essa estaca Aqui nesse cartão em cima Então agora eu vou colocar aqui Nossa muda No vasinho Com muito cuidado Pra não Desmanchar o torrão E aí eu vou arrumar ela aqui E vou completar com terra Já já a gente Termina esse vídeo aqui E vamos completar Nossa experiência Tá aqui ó Acabei de plantar Tá no vasinho Vai ficar junto Com a outra aqui ó Nas mesmas condições de clima E a gente vai ver Se tem realmente alguma diferença Se vai dar alguma diferença Essa planta com Um ovo cru Na terra Vou colocar elas no sol agora E daqui em alguns dias A gente vai fazer um vídeo novo Pra ver se Realmente deu alguma diferença Então pessoal Tá aqui ó Exatamente um mês depois Olha como que ficou As nossas mudinhas Essa daqui Ela aparentava ter um pouquinho Mais de folhas Essa daqui Essa é a que a gente Não colocou o ovo E essa É a que a gente colocou o ovo Dá uma olhada Deu até flor Cresceu muito mais Realmente deu uma diferença Foi um fertilizante muito bom Olha só Ficou bem vigorosa Essa daqui né Então essa estaca aqui Ela se desenvolveu mais Mas essa daqui Mas essa daqui também Não foi muito grande a diferença Também tá aqui ó Quase soltando flor Tá vendo Tá com algumas folhinhas Meio amarela Mas a que se destacou melhor mesmo Foi essa Foi essa daqui Foi essa daqui A que recebeu o ovo Eu vou ver até se eu consigo tirar Do vaso Pra ver Como que ficou a raiz Se teve alguma diferença Vamos dar uma olhadinha aqui ó Olha só Tá vendo ó A raiz se desenvolveu bem ó Olha só Vamos ver aqui onde tava o ovo Olha só Tá vendo ó Continua aqui ó Mas deu pra ver uma diferença Bem nítida mesmo ó Tá vendo Então é isso aí pessoal Esse aqui foi Um teste que a gente realizou Com o manjericão A gente viu que realmente Deu diferença Coloquei um ovo só Tá bom Nesse manjericão aqui ó E deu uma diferençazinha Já esse aqui Foi o que não Recebeu o ovo A raiz dele também Se desenvolveu bem ó Tá vendo ó Os dois foram Plantados a partir de estacas Olha só Se desenvolveu bem Também essa raiz E é isso aí ó Agora a gente vai tentar Fazer outros testes aí Eu vou tentar fazer agora Com hortelã É que dá dó também Da gente ficar usando ovos né A gente sabe que é alimento Mas eu vou fazer mais alguns testes Então é isso aí ó A diferença Aqui foi o ovo Cresceu Ficou mais bonita E aqui não recebeu o ovo Cresceu também Mas não ficou tão bonita A que se desenvolveu mais Foi a com ovo Se você curtiu esse vídeo Se inscreve no nosso canal Compartilha Dá um joinha E é isso aí pessoal Um abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí